Graça e paz meus amados, bom dia, muito bom dia, estamos iniciando mais uma live de oração, mais um dia se inicia e vamos colocar a nossa vida nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, você que é novo já aproveita, se inscreva agora no canal, venha orar com a gente todos os dias aqui no canal, oração ao Deus Todo-Poderoso, Tá bom? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a sua vida com amor e graça Aleluia, glória a Deus, bom dia família, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo ao vivo agora aqui meia-noite ou durante o dia, quando essa live fica gravada aí pra você poder assistir Que Deus abençoe a sua vida imensamente com amor e graça, que nessa madrugada você receba um alimento do céu, você seja fortalecido pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus Que você receba da parte de Deus, quando nós todos estivermos em oração, unidos, no mesmo propósito, no mesmo espírito, que você saia dessa live diferente, fortalecido em nome de Jesus Esse é o desejo do nosso coração Amém, glória a Deus, e hoje nós vamos falar da fé mais uma vez Mais uma vez, né? Vamos falar desse poder, esse poder que Deus deu pra nós e precisamos usar, porque sem fé, como diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus Nós vamos falar já daqui a pouquinho, antes, prepare aí o seu elemento, sua chave, peça de roupa Fotografia Fotografia, um documento Carteira de trabalho Pra gente apresentar, carteira de trabalho, pra gente apresentar aqui, tá bom? Um copo com água também, pra gente abençoar essa água e você beber Escreva seu nome, o nome da sua família, pra gente orar, tá? Sim, deixe aí o seu pedido de oração Nesse momento o chat se torna um livro de oração virtual Então deixe aí o nome da sua família, deixe o seu pedido de oração Porque pela fé, a vitória vem pra todos nós, em nome de Jesus Glória a Deus Então cante assim, ó Aleluia Aleluia Quando o momento chegar A fé se manifesta Quando o limite da força acaba A fé tem seu segredo Não se revela o que tem medo Mas ao que lutar Até o momento da fé chegar Glória a Deus Aleluia A fé tem seu segredo E a gente vai explorar mais um pouquinho da palavra de Deus Pra falar sobre a fé É verdade Porque Nós vivemos pela fé Tudo que você obteve na sua vida Foi por graça e misericórdia de Deus Mas foi porque você viveu pela fé Você fez uso da sua fé Seja através da oração Seja através da profecia Profetizando Declarando Trazendo do mundo espiritual Pro mundo material Seja usando a palavra Tudo Tudo Seja perseverando Seja ficando em silêncio Todas essas ações Elas são frutos da fé E quando a gente utiliza da forma certa Da maneira certa Na medida certa O milagre A resposta Tudo aquilo que a gente precisa Vem E nós vamos compartilhar com vocês Mais um pedacinho Desse Desse livro maravilhoso de Hebreus No capítulo 11 Nós ontem lemos um pedacinho E hoje nós vamos ler outro pedacinho Porque o Senhor tem falado muito ao nosso coração A respeito da fé E nós queremos compartilhar com os irmãos Hebreus 11 E hoje nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7 Exemplos de fé Extraídos do Antigo Testamento Os primeiros heróis Pela fé Abel Ofereceu a Deus Mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus Quanto as suas ofertas Por meio dela Também mesmo depois de morto Ainda fala Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte Não foi achado Porque Deus o transladara Pois antes da sua transladação Obteve testemunho De haver agradado a Deus De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Porquanto É necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna Galardoador Dos que o buscam Pela fé Noé divinamente instruído Acerca de acontecimentos Que ainda não se viam E sendo temente a Deus Aparelhou uma arca Para a salvação de sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou herdeiro Da justiça que vem da fé Olha só que lindo né A justiça que vem da fé Sem fé É impossível agradar a Deus Impossível Sabe o que é impossível? Você nunca vai agradar a Deus Se você não tiver fé Meu irmão Minha irmã A fé Ela é algo Que eu tenho Você tem Todos nós temos A fé E a fé Ela precisa ser exercitada Como eu exercito a minha fé Orando Sempre pensando No que eu quero O que que você quer? O que que você deseja? Qual é o melhor Qual é o melhor Que você deseja pra você? Você já tem que pensar Que você já tem Não é que você vai ter Você tem que pensar Que você já tem Porque essa é a fé Colocar na mente No coração Como é que a fé funciona? A fé funciona Quando você pensa Que você já recebeu Não é que você vai receber Que você já recebeu E é assim que funciona a fé E eu preciso declarar Pra fé funcionar Eu preciso declarar Eu preciso com a minha boca Com a minha voz Declarar Falar o que eu quero O que que você quer? O próprio Jesus Ele falou Até agora nada tem despedido Pedir Para que a vossa alegria Seja completa Então é assim que funciona a fé Um dos mecanismos da fé É você verbalizar ela Você vê que no passado Um homem Chamado Josué Parou Todo o ciclo Da terra Ele mandou o sol parar Olha só Que coisa incrível E a gente hoje sabe Que não é o sol que para E sim a terra Que teve que parar Mas mesmo assim Por causa da fé Daquele homem Ele falou Sol Detente em Gideon E tu lua No vale de Ajalon E o sol parou Segundo a palavra de Deus Mesmo a gente Hoje a ciência Explicando Que não é O sol que gira Em torno da terra Mas sim a terra Que gira em torno do sol Enfim Olha só O que que a fé Ela é capaz de fazer O poder da fé faz O poder da fé É tão grande Que homens Pararam o sistema solar Com ele Olha só Que coisa incrível Isso é maravilhoso E tudo isso Esses homens Fizeram Sem Jesus Sem o Espírito Santo Porque na época Não tinham Jesus Não tinham o Espírito Santo Hoje nós temos Jesus Nós temos o Espírito Santo Com a gente E a fé A fé A coisa mais maravilhosa Que o ser humano Pode ter É por causa da fé Que você é salvo Ninguém será salvo Se não tiver fé Porque ninguém é merecedor Todos nós somos pecadores Que que diz a palavra de Deus Pela graça Sois salvos E se eu não tiver A fé De que a graça Do meu Senhor Jesus Me comprou Com sangue Puro Verdadeiro Único Para que eu obtenha Essa salvação Então eu não serei salvo Eu preciso ter fé Para receber a graça Do Pai Que lindo Louvado seja Deus Eu estou aqui Enquanto você está falando Eu estou aqui Lendo Relendo Aqui Analisando Pela fé Abel ofereceu Sacrifício Excelente sacrifício Qual obteve testemunho De ser justo Tendo a aprovação De Deus Então aqui Estes homens Tanto Abel Quanto Enoque Quanto Noé Que foram os patriarcas Aqui Que nós falamos Os primeiros heróis Da fé Eles tinham Uma característica Semelhante Eles Agradavam a Deus Através da sua vida justa E da sua vida obediente É verdade Eles eram obedientes Todos eles aqui Obtendo a aprovação de Deus Quanto as suas ofertas Aí aqui Enoque Pois antes Da transladação Obteve testemunho De haver agradado A Deus E aí vem Noé Aqui O qual condenou O mundo Divinamente instruído Acerca dos acontecimentos Que ainda não se viam Sendo temente A Deus Ou seja Agradando A Deus Isso aí Uma característica Que nós precisamos Para Que a nossa fé Agrade a Deus Para que a nossa fé Ela tenha Resultados Na nossa vida A gente Consiga extrair Coisas Tanto Materiais Como espirituais Da nossa vida Da fé Na nossa vida É a gente Agradando A Deus É a gente Obedecendo A Deus Obedecendo A palavra Se submetendo A palavra Vivendo uma vida Que agrada A Deus Sendo justo Sendo verdadeiro Sendo sincero Com o Senhor Vivendo uma vida Longe do pecado Uma vida Longe das coisas Erradas Tudo isso Não é possível Se não for Pela fé É a fé Que faz Todas essas coisas Na nossa vida E a gente Só vence Pelo poder da fé Quando a gente Vive uma vida Que agrada A Deus Porque sem fé É impossível Agradar a Deus A gente precisa Agradar a Deus Com a nossa fé E agradar a Deus Pra ter fé Porque quando A gente Eu não sei se eu tô Me fazendo entender Quando a gente Agrada a Deus A gente não deixa Legalidade Pro mundo espiritual Não Então quando a gente Desculpa até a expressão Quando a gente Não tem rabo Preso com o inferno A gente tem a fé Uma fé genuína A gente recebe Autoridade espiritual A gente usa a fé Porque a gente Porque a gente não tem legalidade No mundo espiritual Então sem fé Então sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé É impossível Impossível Não dê brechas Vamos orar então Vamos falar com Deus Nesse momento Feche seus olhos Agora é momento De oração Ó Deus Todo poderoso Pai querido Pai amado Nós Entramos na tua presença Mais uma vez Senhor Já estamos aqui Diante de ti Senhor Te louvamos Na beleza Da tua santidade Tu és o Deus Da nossa vida Tu és o Deus Da nossa salvação O Deus No qual depositamos A nossa confiança A nossa esperança Pai nós queremos Nessa madrugada Tomar posse Dessa palavra Senhor A fé Ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra De Deus A fé Senhor Ela vem No nosso coração Vem sobre a nossa vida Ela é desenvolvida Na nossa vida Quando a gente Se conecta Com a tua palavra Quando a gente Ouve a tua palavra Quando a gente Coloca a tua palavra Em prática Quando a gente Não tem legalidade Com o inferno Com o mundo Espiritual A gente Tem uma fé Genuína E essa fé Agrada ao Senhor Pai E nós queremos Nessa madrugada Pai Ter essa fé Que te agrada Essa fé Pra nós Conquistarmos Principalmente A nossa salvação Pela graça Crendo que o Senhor Nos salva Não porque merecemos Não porque Fazemos por onde Ou somos santinhos Mas porque A tua graça Nos basta E a cruz Foi Foi tudo Na nossa vida Senhor A cruz Foi quem nos Trouxe a graça Pra nossa vida E nós queremos E nós queremos Ter essa fé Na nossa vida Fé pra ser salvo Fé Senhor Pra ser curado Fé pra permanecer Na tua presença Independente Das situações Da nossa vida Queremos Queremos desenvolver Coloca a fé Coloca a fé Coloca a fé No coração Dessa pessoa Pra que ela Persevere Pra que ela Continue Pra que ela Seja resiliente Forte Corajosa Porque quando a gente Resiste Quando a gente Persevera Quando a gente Segue acreditando Ainda que a gente Não veja Nada acontecer De primeiro modo Mas a gente Segue Crendo Acreditando Naquilo que Ninguém acredita O milagre Vem Senhor Então coloca Essa perseverança No coração Dos nossos irmãos Coloca essa fé No coração Dos nossos irmãos Fé pra vencer Fé pra perseverar Fé pra perseverar Em oração Porque também Muitas pessoas Não conseguem Perseverar em oração Porque elas Começam orando Oram uma vez Oram duas Oram um mês Oram dois meses E as respostas Não vêm Do jeito que elas Querem Elas desanimam Não deixa Essa pessoa Desanimar Meu Deus Não deixa Essa pessoa Desmorecer Na sua fé Nos ensina Senhor A te agradar A agradar ao Senhor Com a nossa fé A ter uma fé Que agrada ao Senhor A ter uma fé Que chama A atenção Do Senhor Oh Deus Nós queremos Isso na nossa vida Queremos fé Senhor Para sermos salvos Fé Senhor Para salvar A nossa família Fé Para obtermos As tuas promessas Na nossa vida Nos dá Uma fé Genuína Uma fé Sem duvidar Uma fé Sem esmorecer Senhor Nós queremos E seguir O caminho Do milagre Sem esmorecer Na nossa vida Sem desistir Sem nos enfraquecer Ajuda os nossos Irmãos Senhor A desenvolver Essa fé Dentro dos seus Corações Eu entrego Senhor Essa oração Nas tuas mãos Entrego a vida De cada inscrito Ao Senhor Aos teus cuidados Cuida de cada um Senhor Cuida Senhor Dos problemas De cada pessoa Que está aqui De cada necessidade Que está aqui Sendo apresentada A ti Diante dessas orações Que estão sendo feitas Pai Em nome de Jesus Visita cada irmão A cada irmã Que ora conosco Agora E eu te peço Faz o milagre Na vida Dessa pessoa Faz Traz a existência Das coisas invisíveis Aquilo Senhor Que ainda não existe Traz para a vida Dessa pessoa Em nome de Jesus Senhor Visita os nomes Que estão escritos No livro Da oração Que o Senhor Possa trazer A existência Na vida Dessas pessoas A cura O milagre A restauração A conversão A libertação A mudança De vida Eu entrego Senhor A cada nome Que está escrito No livro Da oração Nas tuas mãos Senhor Também entrego Nas tuas mãos A vida Dos semeadores Pessoas que tem Semeado Neste ministério Neste canal Pessoas que tem Nos apoiado Financeiramente Para que possamos Senhor Seguir o chamado Do Senhor Nas nossas vidas Muito obrigada Por cada semeador Que tem abençoado A este canal Através Do cartão De crédito Mensalmente Ou através Do Pix Senhor Que tem feito Ofertas Voluntárias Neste canal Senhor Eu te agradeço E te peço Não deixe faltar Nada Na vida Desde que oferta Desde que se move Se move Pela fé E se move Para nos abençoar Para investir E nos apoiar Ministerialmente Eu entrego Nas tuas mãos Senhor Cada semeador Cada apoiador Do canal Entrego também A nação brasileira Nas tuas mãos E te peço Senhor Cuida da nossa nação Abençoe A nossa nação Abençoe Senhor Os governantes Cada estado Cada município Cada cidade Que cada cidade Seja alcançada Pela tua glória Pelo teu poder E pela tua graça Eu entrego O Brasil Nas tuas mãos E declaro O Brasil É do Senhor Jesus Te louvo Te agradeço E esta É a minha humilde oração Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso Apresentamos a ti Todos estes elementos Senhor Seja qual for o elemento Que essa pessoa estiver apresentando Seja uma carteira De dinheiro Uma carteira de trabalho Seja uma peça de roupa Uma foto Toca Toca Meu Deus Com teu poder Toca Com teu poder E eu peço a ti Meu Deus Que o Senhor Possa fazer o milagre Segundo a necessidade Do teu povo Meu Pai O Senhor conhece As necessidades De cada um deles Então eu peço a ti Meu Deus Entra com providência Na vida De cada um deles Meu Senhor E que o teu nome Seja glorificado Meu Pai Abençoa esta água Também Meu Deus Que esta água Seja cura Seja benção Para esta pessoa Que tomar Nós abençoamos E consagramos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E você que crê Diga amém Graças a Deus Beba dessa água Meu irmão Minha irmã Em nome de Jesus Nós declaramos A tua vitória Pela fé Pela fé Nós aqui estamos Agradando ao nosso Deus Usando a nossa fé E dizendo E dizendo que você Já está curado Curada Em nome de Jesus Tua família Já está restaurada Em nome de Jesus Teus caminhos Financeiros Abençoados Em nome de Jesus Tua vida Tua vida protegida Debaixo das mãos Benço em nome de Jesus Glória a Deus Amém Não tem como dar errado Meu irmão Amém Com Deus Você ou ganha Ou você aprende Amém Não tem como dar errado Na vida do cristão Que aprende a usar a fé Amém Que segue Que segue a palavra De Deus De todo coração Olha Não tem como dar errado É verdade Até o que era Para dar errado Dá certo É clichê Essa palavra É clichê Mas é uma frase Muito verdadeira As vezes a gente fala Mas é uma grande verdade Se você ler a Bíblia Tantas coisas Que eram para dar errado E deram certo Nós tínhamos tudo Para dar errado Nós tínhamos tudo Para dar errado Você que está aí Do outro lado Você tinha tudo Para dar errado Mas você deu certo Nós demos certo Amém Glória a Deus Hoje eu quero ler O recadinho Do irmão Leonardo Oliveira Que escreveu assim A paz do Senhor Jesus Olá Deus é maravilhoso Eu não adoro Pelo que ele faz Aleluia Eu adoro Pelo que ele é Aleluia Amém Irmão Leonardo Deus abençoe A tua vida Deus abençoe A tua família Todas as obras Das tuas mãos E que você fique Sempre aqui conosco Assistindo A live de oração Amém Que Deus abençoe Irmão Leonardo Amém Em nome de Jesus Amanhã nós estaremos De volta Com mais oração Firme e forte Tá Meus irmãos Nossa vida Ela é Pra fazer A obra de Deus Né Alguns dias Vocês vão ver A gente aqui em casa Né Mas outros dias Vocês vão ver A gente em outros lugares E eu peço que vocês orem Orem por nós Porque nossa vida é essa Nossa vida é missionária É verdade A gente ora Tá em casa Ora tá Em outro estado Né Quando é que a gente vai Quando é que a gente vai Pra lá Pro sul A gente vai A partir do dia 25 A gente vai ter uma turnê 25 de outubro A gente vai ter uma Extensa turnê Né E eu não sei se a gente vai chegar Até o Rio Grande do Sul Mas a gente vai São Paulo Paraná Santa Catarina Só não sei se a gente vai Até o Rio Grande do Sul É Mas será uma extensa turnê Vamos visitar algumas igrejas Vamos conhecer alguns trabalhos Algumas igrejas evangélicas Que nos convidaram Será tremendo Vamos participar do aniversário Da igreja Majestade de Deus Que a gente sempre Todo ano participa Né Vai ser glorioso Glória a Deus Então a gente carece muito Das orações de vocês Isso aí Porque não é glamour Não A vida de quem faz a obra de Deus Com integridade Com simplicidade Não tem nada de glamour É Vai ter dias que vocês vão ver a gente aqui Sem o teclado Sem nada Somente Só o celular Com o celular Para a gente fazer a oração Isso aí Mas o propósito Ele vai seguir Vai permanecer sempre Ele vai seguir A gente pede a vocês Que orem por nós Pelo nosso ministério Porque nós vivemos Pela misericórdia de Deus Vivemos pela fé É A nossa vida Está pautada Na misericórdia Amém De Deus Então ore por nós Amém Tá bom E amanhã Esteja conosco aqui Para mais oração Firme e forte Tá bom Nós amamos vocês Não se esqueçam disso Vocês são bênção Na nossa vida Muita bênção Tá bom Beijo Beijo no seu coração Pai do Senhor Amanhã você tem um encontro Marcado Você tem um encontro Marcado com Deus Todo-Poderoso Tchau Tchau Tchau